Oi! O Oscar acabou, mas as opiniões de cinema neste canal continuam! Hoje eu vou falar sobre um filme que recebeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para a Viola Davis. O filme é Um Limite Entre Nós, que o nome original chama Fences, que eu acho muito melhor Fences do que Um Limite Entre Nós. Mas tudo bem, né? Antes de começar a falar o que eu achei desse filme, se inscreve no canal, vai? Dessa temporada do Oscar, esse filme é um filme que eu achei um dos mais difíceis de digerir, um filme mais conceitual e não muito comercial. Isso acontece porque o roteiro do filme foi adaptado de uma peça de teatro que estreou nos anos 80 na Broadway e ganhou muitos prêmios. E aí nos anos 2000, em 2010, foi estreada pelo Denzel Washington e pela Viola Davis. E também recebeu muitos prêmios, então eles resolveram fazer uma adaptação para o cinema. O bacana é que o roteirista é o mesmo autor da peça. Mas eu acho que esse talvez tenha sido o grande erro do filme, porque ele deve ter ficado muito apegado com o que ele tinha escrito nos anos 80. E não conseguiu transformar em um filme muito filme. Na verdade, é quase que uma peça filmada. Então esse filme, ele se torna difícil de assistir porque ele se concentra muito no texto. Os diálogos são imensos. Eu que já estou acostumada com peças de teatro por ser atriz e por assistir muito teatro, para mim já foi um pouco difícil. Imagino para quem não tem essa vivência, não tem essa proximidade com o teatro. Na minha opinião, o que eles deviam ter feito é pegar a essência da peça, se desconectado do texto da peça e aí pensado num filme como se fosse de uma folha em branco. E trazer apenas os elementos principais. E não foi o que eles fizeram. Eles praticamente deram um Ctrl-C, Ctrl-V. Então falta elementos cinematográficos, falta planos, falta sequências onde as imagens contam mais do que o texto. Porque é muita informação, quer dizer, não é que é muita informação, é muita informação textual. Então chega uma hora que você está zondo lá, tipo, meu Deus, não aguento mais ler essa legenda. De certa forma, isso é compensado com as performances dos atores. Que, né, não tem nem o que falar. Denzel Washington é o personagem principal, a Viola Davis faz a esposa dele. E o mais interessante e curioso é que todos os personagens são interpretados pelos mesmos atores que estavam na montagem da Broadway em 2010. Então as interpretações são muito orgânicas, verdadeiras, são profundas. São atores realmente muito bons. Com certeza a Viola Davis mereceu o Oscar, ela é incrível. O Denzel Washington também merecia ter levado o Oscar, porque também, além de ser o ator principal, e ele está muito bem no papel, ele foi o diretor do filme. Desempenhar esses dois papéis ali não é muito fácil, né? Depois de colocar essas coisas na balança, tem um outro elemento que também deve ser avaliado, que é a história do filme, né? A história de uma família nos anos 50, com todas as suas dificuldades. É um retrato cruel e duro, não só dessa classe trabalhadora mais baixa, mais simples, nesse ambiente nos Estados Unidos, mas também um retrato de uma geração que remete aos meus pais, ou aos meus avós, talvez, que sempre teve a vida muito dura, né? A gente vê o personagem do Denzel Washington, ele é um cara frustrado, que tinha sonhos quando era mais jovem, sonhos de se tornar um jogador de beisebol, não conseguiu, e ele põe a culpa nisso, no racismo. Por conta dessa frustração, ele acaba levando isso pra sua família, e ele tem um filho que está ali jovem, com futuro promissor, se destacando no esporte, ele não deixa o filho se desenvolver, por conta da frustração dele, porque ele acha que se ele não deu certo com ele, então não vai dar certo com o filho. Sem falar que esse personagem do Denzel é muito rico nessa parte mais sombria, porque além dessa frustração, ele traz uma hipocrisia, que eu não vou falar porquê, porque senão eu vou entregar um elemento importante do final do filme. Enfim, a história é bem densa, o que torna o filme ainda mais pesado, junto com essa coisa textual que eu estava falando no início. Então é um filme que, se você for ver, tem que ver com um pouco de cuidado, leva uma aguinha, leva uma comidinha pra dar uma respirada de vez em quando, porque senão você fica tenso lá assistindo, e aí não vai ser uma experiência muito boa. É isso, parabéns, Bella Davis, pra esse Oscar, a gente te ama, você é foda. Denzel Washington também, você é maravilhoso. E esse foi mais um vídeo de opinião aqui no Raissando. Você já escreveu no canal? Ainda não? Se inscreve agora, porque toda semana tem vídeo novo de cinema e também outras novidades que já estão surgindo por aí. Então se inscreve pra me acompanhar, tá bom? Um beijo e te vejo no próximo vídeo. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.